Salve, salve, galera! Hoje eu tô aqui com o professor Fábio, do Vestibular em Sena, professor de Filosofia e Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre as Constituições Brasileiras. Um assunto que, pra mim, é de extrema importância. Tanto que cai em vestibulares, mas mais do que isso. Como que nós, enquanto cidadãos, vamos falar que somos cidadãos brasileiros sem conhecer a lei máxima do país? Como é que você tá, Fábio? E aí, Geraldo, beleza? Galera do Terra Negra, tudo bem com vocês? Pois é, Geraldo. E outra coisa também, né? A gente fazer um retrospecto das nossas Constituições é um assunto bastante importante hoje, uma vez que a própria República parece que está implodindo, né? Então, assim, diante dessa avalanche de informações, diante dessa avalanche de fake news, muitas vezes, dessas disputas políticas bastante tensas, é sempre bem-vindo, né? A gente recapitular a nossa história constitucional, a nossa legalidade. E uma coisa que a gente aqui se preocupou, né, Geraldo? É também de destacar as continuidades e as rupturas entre todas as Constituições, desde 1824 até hoje em dia, né? Ô, Fábio, eu queria só apontar uma coisa que eu acho muito importante para quem está nos vendo. Às vezes você fala assim, o Brasil teve sete Constituições, bicho. Tem país que teve muito mais, a França teve mais de 15, né? Qual foi o país que você falou comigo que teve um monte também? A Argentina. A Argentina teve mais de 30. A Argentina teve mais de 30 e, ao longo, entre as décadas de 40 e 60, né, de 1940 e 1960, a Argentina teve mais de 10 golpes de Estado. Então, pense, né, assim, é uma história, infelizmente, mais trágica do que a nossa, né? É, né? Mas, beleza, nós vamos lá, então. Vamos lá, vamos compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Aí. Acho que eu vou dar aula sem, vou falar aqui sem óculos. Galera, vamos lá, então. Nós vamos começar por essa imagem, né? Por que a gente escolheu, pensou nisso, começar com essa imagem? Porque é uma imagem que demonstra muito do que nós vamos falar. Nós temos aí a bandeira do Brasil. Essa bandeira do Brasil é interessante, que é a bandeira republicana, mas ela, em certa medida, é uma bandeira também que ela tem relação com a monarquia. Porque, na verdade, o verde, a amarela, olha as cores da dinastia de Bragança. Se você digitar no Google aí e ver, assim, bandeira imperial brasileira, você vai ver que ela era verde, colosão, amarela, só que os símbolos da monarquia, né? Então, eu, quando era criança pequena, eu aprendia, assim, o verde, nossas marcas, o amarelo, nossa riqueza, não tem nada a ver, né? Então, eu falo que a própria bandeira nossa, aliás, a primeira, até pra gente falar da segunda constituição nossa, tá fazendo gancho, a primeira bandeira do Brasil republicana era pra ser uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Olha que maravilha! Aquelas faixazinhas, só que verde e amarelo. Olha que maravilha que seria! Acabaram desistindo e ficou essa. Então, a gente escolheu isso por causa disso. Tem ali a questão da mulher, porque a república representada com a mulher a partir da França, da Mariane, né? Então, passa-se a representar em vários lugares do mundo a república com uma imagem feminina, né? Então, nós escolhemos essa imagem, acho que tem muito a ver, tudo nós vamos falar hoje, né? Sobre não só a república, claro, começar com a monarquia, mas ir pra república. E, é claro, as constituições foram evoluindo e a maioria delas se deu dentro da lógica republicana e a ideia é nós chegarmos em um modelo republicano de fato. A república de fato, a gente vai demorar um pouco pra chegar lá, né? O que você me diz mais dessa imagem aí, tá? Então, aqui, Gê, nós temos o Pedro Bruno, né? Que é filho de imigrantes italianos e ele era um sujeito desde cedo, né? Como se diz, bem dotado, porque ele tinha uma voz de barítono, era um cara também que se dedicava não somente às artes, mas também às artes plásticas e ele tem a oportunidade de dar um rolê pela Europa, e aprender muito desse classicismo, né? O que seria esse classicismo? É o fato de que a gente consegue notar que a pintura é toda simétrica, né? Toda proporcional, os elementos são todos bem distribuídos e aqui, como você bem notou, digamos que a protagonista da pintura, né? É sempre a personagem feminina, simbolizada nessa garotinha que olha pra nós, aliás, né? Ela estabelece aí uma reflexividade, porque ela olha pro espectador, então pra espectadora, como seja, né? Abraçando o novo regime, né? A bandeira mesmo, ela tá disposta em formato de cruz, como a gente pode notar, e aqui nós temos um aspecto interessante, né? Que não deixa de ser um aspecto, digamos, sociológico e político também, né, Geraldo? Que a gente comentou bastante, que é o fato de, apesar dessa pintura ter sido feita na Primeira República, ou seja, no momento em que o Estado brasileiro se torna laico, nós temos ainda, né, a permanência desses valores cristãos, né, particularmente católicos, no imaginário brasileiro. Tanto é assim que nós temos aqui também a figura de uma imagem, né? E depois, curiosamente, aí são anedotas, né? É interessante notar um certo enamoramento da população civil, né, com o novo regime, né? E depois, todas as mulheres aqui, todas jovens, vale dizer, todas brancas, dentro desse novo regime, né? Então, de alguma forma, a leitura propriamente da imagem, né, da pintura, diz muito pra nós sobre o que era o Brasil nos 1900, né? E aqui nós já temos um gatilho interessante pra gente poder seguir adiante. Mas aqui, Geraldo, acho que a gente vai ter que dar um passo pra trás pra poder, então, recuperar a nossa primeira Constituição, a de 1824. Vamos lá? Quer dar uma palhinha a respeito dela? Quero sim. A de 1824, primeiro a gente tem que entender que o Brasil tinha se tornado independente. Então, era necessário ter um ordenamento jurídico. Não tinha que fazer uma Constituição, não tem como se funcionar sem ter estruturas, né? Então, a Constituição de 1824, ela tem influência de leis e de elementos que vêm da Europa, né? Por exemplo, vou pontuar aqui, depois eu deixo você falar, mas um elemento mais marcante, que, assim, todo professor de História fala, e que a gente vê em tudo enquanto, é que ela estabelece a ideia de quatro bantês. Eu gosto muito de ver a lista, sabe? Porque ela faz uma dualidade. Por um lado, ela é uma Constituição autoritária, que vai concentrar enormes poderes nas mãos do imperador, o Pedro I, que tinha uma postura autoritária. Ele nasceu numa lógica absolutista e ele foi educado para ser um governante absolutista. Mas, por outro lado, a ideia do quarto poder, do poder moderador, ela vem de uma lógica liberal. A ideia é existir um poder que impediria que houvesse abuso dos outros três ou que houvesse sobreposição dos outros três. É interessante que a ideia do poder moderador, a ideia era de um poder que mantesse o equilíbrio entre os três poderes, uma ideia liberal. Claro que o Dom Pedro vai usar de forma autoritária. Eu gosto de falar o seguinte, na verdade, é visão minha, tá? A Constituição, ela tem um caráter liberal, mas a figura do Dom Pedro usa de forma autoritária. Eu gosto muito de falar isso, porque nós vamos chegar, culminar nessa live nossa, falando da nossa Constituição atual, eu falo que ela é a Constituição cidadã, nós vamos ver, mas será que isso está sendo aplicado, está sendo cumprido? Eu gosto muito de pensar isso. Ela tem caráter autoritário, mas eu gosto de pensá-la como liberal, mas o governante usa ela de forma autoritária. É. E vale chamar a atenção para o fato de que, ali nos primeiros anos da independência, existia uma disputa política muito forte entre brasileiros e portugueses, né? Ou seja, em 1823, a gente tinha um projeto de Constituição legitimamente liberal, com a divisão dos três poderes, só que diante desses três poderes, pessoalmente, o próprio gabinete do imperador, em grande medida, amparado pelo Zé Bonifácio, que era um grande nome do conservadorismo brasileiro da época, ele então destitui esse gabinete e implanta esse quarto poder, que aos olhos do iluminismo é algo bizarro, né, Geraldo? Porque você não tem na cartilha iluminista, seja britânica, norte-americana ou francesa, quatro poderes. O que você tem são três poderes, né? E uma coisa curiosa, aqui é legal a gente chamar a atenção para o fato de que a imagem que nós temos aqui, ela foi retirada do planalto.gov.br. Então, galera, se vocês querem conhecer as nossas constituições, né, assim, na gema, vai lá, planalto.gov, que você tem todas as cartas, né? Daí o brasão aqui, como vocês podem notar. Então, rapidamente, pode falar. Inclusive, tem todos os presidentes do Brasil também. Aí, ó. Está tudo completo lá. O cara governou dois dias, está o nome dele lá, então eu acho legal. É. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente, a carta diz para nós, né, Dom Pedro I, por graça de Deus, né, nós estamos falando da constituição política do Império Brasileiro, então a nossa preocupação aqui é formar esse Estado Nacional Brasileiro, a partir de agora, nós temos um povo que habita um território, compartilha a mesma língua, a mesma cultura, e precisa, né, carece de soberania. E essa soberania chega em nome da Santíssima Trindade, né? Então, assim, o Estado Nacional Brasileiro, ele é fundado em nome de Deus, só que é um Deus, né, branco, cristão e europeu. É importante dizer isso. E depois, para a gente seguir adiante, como o Geraldo, né, bem destacou, a figura do Dom Pedro I tem um papel central, não somente no exercício do poder moderador, mas também porque a sua pessoa era sagrada e inviolável, né? Ou seja, ele era um cara ao lado da Constituição e, por que não, muitas vezes, acima dela. Tanto que é tido como imperador e defensor perpétuo do Brasil, né? E isso, de alguma forma, vai ser uma coluna vertebral que vai percorrer todo o Brasil Império, né, Geraldo? Ô, Fábio, eu diria que isso percorre parte do Brasil atual, né? Exato. Eu, a Constituição, não sei, né, mas tudo bem, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho muito legal isso, aquilo que eu falei, que o Dom Pedro, ele foi educado numa lógica absolutista, temos que lembrar que no absolutismo na Europa tinha essa ideia, né? O governante é escolhido e os alíquos guiando esse cara, né? É. E o que se situa hoje ainda, né, de que o cara tá seguindo uma linha religiosa. Isso é uma coisa muito presente até hoje no Brasil. É, pois é, é, né? Tanto que hoje em dia se fala muito, né? Agora vou me confundir, mas o Brasil acima de todos e Deus acima de todos, sei lá, né? Eu sei que a todo momento se invoca a Deus nessa nossa vida política. E aí aqui, uma coisa legal de se notar, como a gente bem deixou claro pra vocês, né? é a inspiração autoritária. Deixa eu tirar esse quadradinho daqui. Vou deixar ele aqui. A carta, como o geral destacou, né? Ela tem inspiração autoritária. Vale dizer que a Espanha, na época, era uma monarquia constitucional. Essa carta é que vai definir o voto censitário, ou seja, um eleitor de província, ele tinha que ganhar o equivalente a 100 mil reais por ano. 100 mil reais naquele momento era o salário de um funcionário público, seria aproximadamente 12 mil reais por ano. E aqui, eu e o Geraldo, a gente se divertiu bastante, né, Geraldo? Porque é praticamente equivalente a um salário mínimo por mês, né? E o sujeito pra poder ser, como é que você falou, pra poder ser votante de um segundo nível? Como é que você tinha chamado mesmo? Porque, na verdade, você tem dois tipos de eleitores nessa época. que a Constituição fala que o voto é indireto. Indireto em que sentido? Em primeiro lugar, quando a gente tá falando isso, tem que esclarecer que não vota pra imperador, né? Mas vai votar pra deputado e senador. Então, o voto, ele era indireto. Você tinha o primeiro eleitor, que é o chamado eleitor de paróquia, tá ok? Ou o outro é simplesmente que tinha que ganhar 100 mil reais. Esse cara, que ganha, supostamente, um salário mínimo, ele não vota em deputado e senador. Ele vota num outro eleitor, tá? Chamado eleitor de província ou eleitor mesmo, aí sim eleitor, tá ok? Esse cara tinha que ganhar 200 mil reais. O dobro. Aí, esse cara que era eleitor de província, ele votava em deputado e senador. O trem só dobra. Olha só, pra ser deputado, tinha que ganhar 400 mil reais. E pra ser senador, tinha que ganhar 800 mil reais. Né? Então, quer dizer, tinha toda essa hierarquia, né? Então, tinha dois leitos. A gente fala que ele era indireta. Nesse sentido. Legal. É. E tem uma curiosidade, né? Quer dizer, uma evidência que é importante deixar claro. É o fato de que na primeira Constituição a gente já adquire direitos políticos. Então, a população, claro, o voto é censitário, mas existe a possibilidade de representação e de vínculo entre sociedade civil e sociedade política. Mas, a gente tá convivendo com a escravidão. E a gente ainda vai conviver com a escravidão por mais de 70 anos. Então, curiosamente, no Brasil, você, o Estado, te dá direitos políticos, porque é isso que aconteceu, veio de cima pra baixo, mas sem direitos civis, né? Sem liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. É claro, sem a liberdade propriamente dita, porque a gente tem que conviver com a escravidão. Né? O resultado disso, dessa Constituição, é uma expressão muito corrente, né, Geraldo? Aqui no meio dos historiadores, que foi a definição do Brasil como uma ilha monárquica cercada de repúblicas por todos os lados. Porque, como a gente sabe, as independências, né, da América Espanhola deram origem, todas elas, a regimes republicanos, de fato. Né? Só o Brasil foi uma monarquia em todo o continente americano do século XIX, mas é claro que o México também teve monarquia, mas por pouquíssimo tempo. O Haiti também teve, mas a história do Haiti, por uma questão de escala, não se compara à nossa. Né? Aqui, pode falar, Geraldo. Eu queria voltar um pouquinho nessa coisa dos direitos políticos, mas sem os civis, para mostrar um assunto interessante, que é o seguinte, a Constituição de 1824, ela, em teoria, eu digo que é teoria, porque ela falava assim, existe a liberdade religiosa, você pode ter a religião que você quiser, porém, contudo, todavia, a única religião que podia ter manifestação pública era o catolicismo. Então, você pode ter a religião que você quiser, e ia ser socado em... Olha que coisa doida. A gente fala que o Estado era confessional, porque tinha uma religião oficial do Estado. Isso explica muita coisa entre nós até hoje. A maioria dos feriados no Brasil são feriados santos e do catolicismo. Olha como que ficou essa coisa. essa questão religiosa que nós falamos lá na imagem, e na... Então, a maioria dos nossos feriados são santos e são do catolicismo. Você vai em qualquer comunal do júri, tem uma cruz lá. Nós temos duas constituições nossas que não falam em Deus. Só duas. Todas as outras vão falar, nós aqui reunidos em nome de Deus, pela graça de Deus, só duas. Essa questão religiosa é tão forte nesse... Confessional. Isso, na minha opinião, já mostra essa ausência de direitos civis. Sim, sim. É, legal. E aqui, rapidamente, para a gente terminar essa Constituição, algumas características das eleições no começo e no fim do Império. No começo do Império, o alistamento era realizado no próprio dia das eleições. O voto para a Câmara e para o Senado, como o Geraldo bem disse, era indireto. Forma de comprovação de renda não existia. o local das eleições era dentro das igrejas. Pense. O título de eleitor não existia. Cédula de votação era entregue por terceiros. É por isso que você se vale dos conceitos de coronelismo, mandonismo, clientelismo. Tá certo? Inscrição prévia também não existia. E aqui, já em 1881, ou seja, no período já de declínio, de ocaso do Império, você já tem o alistamento dos eleitores realizado previamente. o voto já passa a ser direto, a exigência de apresentação e distência à documentação e o local das eleições em prédios públicos. E o título de eleitor também é exigido para votação. Geraldo, aqui em 1881 nós temos essa série, digamos assim, de regulamentação por um motivo histórico, né? Tem um pouco a ver também com o processo da abolição, não? Sim. Ô, Fábio, isso aqui, isso que você tocou nesse ponto é tão importante que isso que eu vou falar agora já caiu duas vezes no Enem, eu já vi em duas questões do Enem falar disso. Em 1881 existe uma lei chamada Lei Saraiva. Você não pode confundir com a Lei Saraiva Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, a abolição da escravidão. Então, a Lei Saraiva é uma lei eleitoral, então ela faz uma mudança no processo eleitoral. A grosso modo em que o Enem cobrou as duas vezes é o seguinte, qual que era o objetivo dessa reforma eleitoral? Elitizar mais ainda o processo eleitoral. Como o Fábio falou, o cara que participava do processo eleitoral ganha um salário mínimo. Então, vamos elitizar isso. Então, primeira coisa, eles vão acabar com o voto indireto. Então, vai ter só um eleitor, o récord tem que ganhar 200 mil reais. Por isso que faça seu voto direto. E a principal ponto dessa Lei Saraiva é a exigência que o eleitor fosse alfabetizado. Galera, o Enem já colocou o número de eleitores caiu 90%. 90%. Pode-se colocar a exigência para ser alfabetizado, tinha que saber ler e escrever, o número de eleitores tem corpo. Vocês têm uma ideia, 1881 caiu tanto que o Brasil só coloca desde o início de 15 anos do que deu. Em nossos éxitos, primeiro, o tempo brasileiro cresceu. Só para vocês terem uma ideia de como é que despencou o número de eleitores. Então, o objetivo aí era realmente elitizar o processo eleitoral e político. Mais ainda. É, mais ainda. Vamos adiante? Vamos lá. A nossa próxima carta, a de 1891, seguindo aqui, o planalto.gov, essa é a nossa primeira constituição, constituição republicana, como diz o texto, a nação brasileira data como forma de governo sobre regime representativo à república federativa. A forma republicana, regime representativo e o governo presidencial, e aqui, de fato, a harmonia e a independência dos três poderes. Então, aqui, Geraldo, a gente já pode destacar que essa é a nossa primeira constituição que, de fato, incorpora Montesquieu, ou melhor dizendo, a cartilha iluminista francesa. E essa constituição, ela tem inspiração nos Estados Unidos, porque é uma constituição presidencialista. Correto? E mais ainda, essa questão do federalismo é tão forte que, no Brasil, nessa época, os governadores de Estado não chamavam governadores, eles chamavam presidentes de Estado, para inspirar nesse modelo de autonomia das federações das regiões que tem nos Estados Unidos da América. Além deles copiarem bandeiras dos Estados Unidos, tinha essa questão. Fábio, é interessante que essa aqui, nós não colocamos claro a constituição toda, mas tanto aqui na entrada quanto no final, não tem a questão de Deus. É uma das duas que eu falei para vocês que não tem isso, porque a ideia era implantar o Estado laico. Então, a igreja separada de... Tanto que, no processo eleitoral, eu queria informar uma mudança para vocês que eu acho legal, que é o seguinte, continua tendo a questão da exigência de ser alfabetizado. A única constituição republicana que vai dar direito de voto analfabeto é a nossa atual de 1988. Então, continua tendo. O voto não é mais censitário. Isso é uma coisa que o aluno confunde demais da conta, mas confunde muito. Então, República, nunca, nunca o voto foi censitário. Acho muito importante pensar isso. Tá ok? Mas, assim, é interessante que era proibido de votar analfabeto, mendigos, pobre, Praça de Pré, que era soldado raso, e membros de ordens religiosas, para mostrar essa ideia do Estado laico, agora política desvinculada da religião. É. Tá aqui, não é? É. E aqui as novidades para nós, né? Como você falou, a laicidade, né? Ou então, esse Estado secular, para poder marcar uma ruptura com a própria monarquia, a divisão dos três poderes, como a gente já colocou, esse federalismo que no Brasil, ele é construído ao longo da Primeira República, mas, né, Geraldo, a gente precisa deixar claro que esse federalismo no Brasil sempre foi um mal entendido. Aqui, seria até mesmo assim um convite para a gente poder, quem sabe, fazer uma outra live no futuro a respeito estritamente do que é o federalismo brasileiro. Porque, logo no começo do século XX, nós tivemos um presidente do Estado de São Paulo, o Campos Salles, né, com um viés bastante autoritário, que ele chegou a afirmar, né, que quem ocupa a cadeira de presidência da República, aliás, quem ocupa a cadeira da presidência do Estado de São Paulo, ocupa a cadeira do presidente da República. Ou seja, é dessa forma, então, que ele quis, digamos, verticalizar, né, dar uma centralidade aos estados de São Paulo e Minas, na famosa política dos governadores, né, que também era chamada de política dos estados. Então, cabeça por essa política foi Campos Salles, que, convenhamos, é uma distorção do federalismo brasileiro, né, e aqui tem um elemento que raramente cai no vestibular, mas eu acho, assim, toda vez que eu tenho a possibilidade, eu gosto de chamar atenção, que é o seguinte, essa centralidade política de São Paulo e Minas, também se deveu, em grande parte, ao fato deles dominarem a máquina fiscal. Então, assim, eles amarraram, logo no começo do século, a possibilidade de drenar, de adquirir, grande parte dos impostos, de exportação do café. Então, isso fez com que, ou que hoje em dia seria uma disputa, assim, sangrenta, entre os senadores, né, mal comparando, mas a imagem é mais ou menos, tá, encontrar um petróleo pré-sal no Rio de Janeiro. Esse pré-sal, ele é do território brasileiro ou é só do território carioca? Quem tem que resolver isso são os senadores, porque, afinal de contas, é muito dinheiro e tem que saber se é um dinheiro só do cidadão carioca ou do cidadão do país, né, é tal como lá, o café está sendo exportado, mas o café é só de São Paulo ou é um café do país, entende? E naquele momento ficou decidido que era um café só de São Paulo. então isso fez com que essa política de governadores distorcesse o federalismo e ainda hoje esse federalismo ele é um federalismo mal arranjado, mas enfim, vamos lá, né? As eleições para o executivo, como a gente discutiu, né, Geraldo, eram eleições, o mandato, era o mandato de quatro anos, né, para presidente, os deputados tinham o mandato de três anos e os senadores de nove anos e aqui desde então os deputados são aqueles que legislam para os cidadãos. um deputado estadual escreve leis, se preocupam com as leis para os cidadãos dos seus estados. Um deputado federal supostamente, em teoria, ele tem que escrever leis para o cidadão da nação. Já os senadores, né, eles escrevem leis para os estados, né, abre aspas para falar bonito, para os entes federativos, né, então nós temos essa colocação desde já. Por que isso importa para nós? Aqui nós temos uma casa bicameral, né, como se diz. E aqui, definitivamente, uma vez abolida a escravidão, nós temos direitos civis e políticos, mas não temos direitos sociais. Quer dar uma palhinha, Geraldo, a respeito desses direitos de novo? Claro, claro. É porque, na verdade, os direitos políticos, eu acho que é fácil de pensar sobre eles, é direito à participação política, você votar, ser votado, dentro do que a lei determina, não é uma renda, mas, assim, ainda assim, você, esses são os representantes, é direito político. Direitos civis é a ideia de liberdade de expressão, de pensamento, de ir e vir, né, inviolabilidade do lar, isso de coisa. Direitos sociais, eles estão associados à ideia de que alguns livros colocam direitos, só para vocês entenderem, direitos civis como sendo direitos individuais e direitos sociais como sendo coletivo, independente da... Saúde, direito à educação, à moradia, isso são direitos sociais. E essa Constituição não discute isso ainda, né? Está discutindo isso. Por causa daquilo que nós falamos. Saiu de um modelo que, aos olhos deles, era um modelo autoritário, porque o Pedro primeiro concentrava enormes por eles. Eu não vou discutir de ser um cara mais gente boazinha, mas o Pedro primeiro, né, impôs uma coisa muito autoritária, né? Era gente boa, mas ainda assim ele tinha muito poder. Então, qual que era a ideia que agora? Que o cidadão, né, e aí, de novo, inspirado nos Estados Unidos, né? O cidadão, ele tem que ter voz, ele tem que ter direitos, são garantidos. Nesse sentido, mais uma vez, ela é inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Trabalha com essa ideia. Direitos políticos, direitos civis, só um comentário, né? Apesar de na deles também ainda não ter direitos sociais quando eles fazem a deles, né? É. Exatamente. Aqui nós temos uma pintura clássica de Aurélio Figueiredo, como vocês podem notar, né? O seu apelo bastante tradicional evoca pra nós a centralidade da carta que está sendo escrita, né? E ela vai ser promulgada no governo de Deodoro. Aqui, o nosso grande camarada autoritário que gostava de regimes de exceção, o Floriano Peixoto, tá certo? Então, você tem aqui Deodoro e Floriano. Uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, já que nós estamos falando de Constituições. As mulheres são espectadoras da política e todos, né, os participantes, homens, são brancos, né? É importante deixar claro que questões de gênero e questões étnicas ou raciais como queiram, elas perpassam, né, a história de nosso país, né, sempre sendo uma espécie de sub-história. E elas vão ganhar um volume significativo, né, vão ganhar protagonismo a partir da Constituição de 1988, né? Mas aí, pra gente seguir adiante, curiosidades aqui. Geraldo, a gente encontrou uma tabela, né, a gente tem uma tabela aqui bem legal pra gente poder demonstrar o que que era, de fato, Primeira República. Então, pra você ter uma ideia, nós temos aqui no nosso primeiro presidente uma população de 15 milhões, né? A porcentagem de votantes na população, 2,2. Cara, imagine, né, nós tivemos eleições agora, em 2018, os candidatos chegaram no segundo turno, cada um contando aproximadamente com o vencedor, né, com 52, 53 milhões de votos, né, o segundo lugar com entre 47 e 48 milhões de votos. Agora, pense, há 130 anos atrás, um presidente era eleito com 270 mil votos, de uma população de 15 milhões, né? Isso é algo, assim, é absurdo, né? Se a gente pensar numa escala de um país continental, você vai seguir a história do país e você chega, por exemplo, em 1930, a famosa campanha polêmica, né, campanha, né, de Washington Luiz, a vitória de Júlio Prestes, que não vai ser aceita pela aliança liberal. O Brasil tem 33 milhões de pessoas e 5% votam. Percebe? 5% é a população votante. Isso é algo drástico pra nós, né? Geraldo, você quer fazer algum comentário ou a gente pode... Sim. Ô, Fábio, isso é muito interessante porque, né, quem assina a nossa plataforma, a gente tem aula lá que fala sobre República Velha, que a gente faz essa discussão, inclusive, a discussão do conceito de República. Porque a palavra República vem de res pública, a coisa pública, aquilo que é de todos. Então, em teoria, quando foi implantado esse regime, até pra dar uma satisfação pra sociedade que derrubou-se a monarquia, era, em teoria, um tipo de sistema ou de governo que iria atender as demandas de todo mundo, trazer a ideia de igualdade, de equidade. E, na verdade, demonstra que não. da população participando, mostra que, na verdade, era um modelo que ele era extremamente excludente. Por isso que é muito comum nos referirmos à República Velha ou Primeira República como República oligárquica. oligou poucos que ia governo, governo de poucos, pequenos grupos dominavam a política nacional e até por causa disso. A participação política era pequena e havia ainda um mandonismo local, voto de cabreço, essa coisa toda. Então, é interessante que tem essa discussão até hoje. A República veio, mas nós vivemos uma República de verdade. Eu estou fazendo esse levantamento que a gente tem visto acompanhado a política atual e aí às vezes aparece muito isso nos jornalistas, repórteres falando. Ah, mas é porque uma postura republicana não é uma lógica republicana. Então, a gente tem que entender o que eles querem com isso. É a ideia de um governo de um Estado, nem governo, é de um Estado que ele tenta promover o quê? A igualdade e a equidade. Isso não está representado aí, pelo menos, na participação política. É. Estatísticas, né? E aí, só para a gente poder complementar o que era essa Primeira República, mais alguns números. O Brasil, em 1872, tinha 80% da população analfabeta, sendo que esse índice aumentava para 86% quando você falava somente das mulheres. 17% dos jovens entre 6 e 15 anos de idade estavam, de fato, matriculados na escola. Disse muito sobre o Brasil, o país do futuro, mas que futuro é esse que ele sempre reservou para as suas crianças e para os seus jovens. Em 1900, nós tínhamos 8 mil secundaristas, leia-se, a galera que estava no hoje chamado ensino médio, e 8 mil universitários. A nossa capital, o Rio de Janeiro, aproximadamente, em 1900, ela tinha 520 mil pessoas, ou seja, 520 mil habitantes. Era a nossa maior cidade, a nossa maior metrópole. por sua vez, a segunda maior cidade era Salvador, depois Recife, depois São Paulo, com 65 mil. E depois, se a gente poderia discutir isso numa outra aula, num outro momento, a gente costuma acreditar que São Paulo e Minas Gerais eram inchadas, metrópoles, super moderninhas em 1900, mas, bem da verdade, só o Rio de Janeiro era assim. Tá legal? E depois, o que que era, a agroexportação do café? Era uma economia que garantia, em média, 8% de crescimento ao ano para esse país. Tá legal? Pense, um país que cresce a 8% ao ano, cara, a gente só atingiu esse índice durante o governo Lula. Tá certo? E aqui, sem elogios políticos, sem viés ideológicos, são fatos. Tá legal? Hoje em dia, estamos em 2020, discute-se muito um país que tenta crescer a 1% ao ano, Malemá. Tá legal? Então, fica aqui a sugestão para vocês pesquisarem, né? Por que não? O nome de um historiador e economista chamado Jorge Caldeira. Ele escreve um livro intitulado A História da Riqueza no Brasil, em que ele conta para você, justamente, essa força econômica que era o Brasil na Primeira República. Vamos adiante, Geraldo? Tem bastante conversa ainda aí. O que é o que é o clientelismo ontem e hoje, né? A gente fez uma rápida, um rápido balanço para vocês terem uma ideia do seguinte. Clientelismo e mandonismo são conceitos clássicos que a gente usa para a Primeira República, para a República Oligárquica, mas não somente. Eis aqui a lista, né, de alguns ministérios que nós tínhamos, isto é, temos no século XXI. Ministério da Integração Nacional, já tivemos Ministério da Pesca e da Aquicultura, nós já tivemos Ministério do Planejamento, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Política para as Mulheres. Esse gráfico aqui mostra para nós o número de ministérios no ano de 2010, tá legal? E por que falar de ministérios hoje? Por uma razão muito simples. A política do toma-lá da cá hoje em dia, né, a gente pode entender esse clientelismo, essa troca de favores políticos em função da criação de ministérios. Então, por exemplo, durante o governo FHC, né, dos seus oito anos, nós tivemos 21 ministérios. No governo do Lula, chegamos a ter 34 ministérios. E no governo Dilma, nós chegamos a ter 39 ministérios. Para vocês terem uma ideia, durante o governo Dilma, nós tínhamos 29 partidos políticos atuantes no Congresso Nacional e o PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha uma base aliada composta de 22. Ou seja, isso se chama hegemonia. E como é que você consegue, então, essa grande coalizão, né, esse grande conceito, essa grande aliança política? Justamente, criando ministérios, inchando a máquina pública para poder obter benefícios políticos, né? Geraldo, só para eu poder terminar rapidinho, hoje em dia, o que nós estamos vendo, grande parte das tensões entre o Executivo e os outros poderes se deve justamente a essa política do Tomalá Daká, né? Mas, em vez de criar ministérios, o que nós estamos vendo é a ocupação de cargos públicos, De cargos comissionados. É que é a mesma lógica ainda, né? A lógica que se oferece determinados grupos políticos cargos para ter apoio político, né? É, exatamente. Bom, aqui é só uma observação para a gente poder passar adiante e identificar aqui uma permanência, né, da Primeira República nos tempos atuais. Mas, vejamos, aqui, uma urna da Primeira República, anedotas para nós, né? Essa era uma urna eleitoral de madeira, então, pense, o que não era votar numa urna como essa? Tá certo? E depois, aqui, a nossa direita, aqui, Geraldo, é a nossa justiça eleitoral chegando no país, né? O modelo de gabinete eleitoral trazido pelo regime vaguista, né? Em 1933. Então, vejamos, já que nós estamos falando de vagas, tu quer colocar e pontuar os detalhes da 34? A Constituição de 1934 é interessante. Por quê? Primeiro, contextualizar, né? A República Velha teve vários problemas, essa questão que eu falei aqui de favorecer determinados grupos, pequenos grupos, vai ter um desgaste muito grande e ela acaba que não cabe a gente discutir aqui agora, então, 1930. Aí tem a revolução ou o golpe, hoje em dia, muita gente fala em golpe, em 30, e Vargas assumiu o poder. Então, durante um certo tempo, você tem o chamado governo provisório do Vargas, que é de 30 até 34. Em 34, aí tem-se uma Constituição que começa a se tornar. Essa Constituição é interessante por transposição, e a Constituição vai ter uma Constituição amanhã. O que que eu acho isso importante? A Constituição do Weimar, que, na verdade, é do México, de 1917, e a do Weimar é 1919. Ela é de 1919, e a do México, de 1917. São as duas primeiras, olha que interessante isso, antes que a dos Estados Unidos, são as duas primeiras Constituições do mundo a falar de direitos sociais. E essa Constituição aí, ela é inspirada na Constituição do Weimar. só que é muito louco isso, porque quando o Brasil elabora uma carta constitucional para os direitos sociais, inspirada na da Alemanha, se você pegar essa data aí, de 1934, é uma data que não é engraçada, não é isso, mas é muito interessante porque em 1933, nós já temos lá o terceiro Reich, que chegou ao poder, ele já pegou a Constituição do Weimar e jogou no lixo, falou, quem manda? É muito interessante isso. Mas eu gosto de pontuar essas coisas que é interessante de mostrar que as nossas Constituições, elas sofrem sempre influência de fora. A de 1824, de Constituições lá da Europa, a de 1891, dos Estados Unidos, e essa aí virada na Constituição do Weimar e ponto importante, é a primeira a trazer, nós vamos discutir isso ainda melhor, direitos sociais, ok? Direitos sociais. Vai trazer mudança também política, né, Fábio? Aham, exatamente. Aí aqui rapidinho para a gente poder destacar alguns detalhes do seu teor, a União Perpétua Indissolúvel dos Estados, então ela afirma o federalismo, caracteriza o Distrito Federal, leia-se, o Rio de Janeiro, todos os poderes emanam do povo, em nome deles serão exercidos, garante a soberania nacional e a divisão dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, tá certo? E aí, como o Geraldo já colocou para vocês, a inspiração é a República de Weimar, a garantia do federalismo com a divisão dos três poderes. O que que são esses direitos sociais? Ficou faltando um izinho aqui. O que que são esses direitos sociais? Eles estão ligados a regulamentação do trabalho, né? Que daqui a pouco vai dar origem ao que a gente estuda na sociologia também, não somente na história, ao chamado trabalhismo, né? Então, aqui você tem a tal da licença maternidade, você tem o salário mínimo, as férias remuneradas, né? Daqui a pouco você vai ter, em 1937, a consolidação, de fato, né? Da CLT, da carteira de trabalho. Então, aqui é importante chamar atenção para o fato de que essa Constituição, ela organiza, né? A classe trabalhadora brasileira. Eu sei que o que eu acabei de dizer é motivo de bastante disputa na academia, porque quando você diz que o Estado organiza a classe trabalhadora, de alguma forma você está querendo dizer que os próprios trabalhadores não tinham organização, o que não é verdade, tá certo? Então, existiam associações, sindicatos, organizações, o movimento anarquista, o movimento socialista, o movimento comunista, era bastante forte, todos esses ideais, mas a gente precisa chamar atenção para o fato de que é o Estado quem tem essa força também de legislar a respeito do trabalho no Brasil. É por esse motivo, né, Geraldo? Só para concluir, é por esse motivo, por exemplo, que o José Murilo de Carvalho chega a falar numa estadania, né? Em vez de uma cidadania no Brasil. Porque o José Murilo, claro, né? Ele tem um viés ideológico dele, ele afirma que foi o Estado brasileiro, desde a primeira Constituição, quem organiza a sociedade, né? Mas aí, depois, a gente pode discutir isso. Eu gosto de falar uma coisa, até porque eu sou meio fã do Vargas, mas ainda assim, eu tenho um amigo que ele brigava muito com o que ele é sindicalista radical, e eu falava isso, dessa questão do Estado, mas aí eu gosto de colocar da seguinte forma para vocês pensarem, existia já um movimento operário lutando e tudo. o que Vargas vem e faz é começar a regulamentar. Eu gosto de citar a frase do último presidente da República Velha, que é o Osto Luiz. Dizem que é dele essa frase, questão social no Brasil é caso de polícia, ou seja, dá porrada. O Vargas vem e o que acontece? Questão social, porque nós somos de questão social, trabalhista, questão social é caso de política. Então Vargas meio que assume, claro, que ele se apropria, vai ficar aparecendo como o pai dos pobres, o mediador. Mas o que eu acho interessante é que existe agora um Estado que ele olha para essas questões sociais e ele se preocupa, mesmo que seja com fins politiqueiros mantendo o poder, mas ainda assim ele está assumindo esse papel de dando certas garantias ao trabalhador, porque não se tinha isso. Tinha leis, mas não eram cumpridas. Agora vai ter que a gente ser cumprido. É, legal. E aí depois também essa Constituição que nacionaliza as nossas riquezas, leia-se, riquezas do subsolo, é importante destacar que a partir de então, né Geraldo, a gente começa a discutir também esse papel do petróleo em torno da soberania nacional, quando o bicho vai pegar lá nos anos 40, nos anos 50, e também defende o ensino público gratuito, ou seja, é papel do Estado também garantir educação. e aqui por último, mais ou menos importante, a organização da justiça eleitoral, que como nós sabemos, o nosso código eleitoral, ele é definido em 33, mas ele é constitucionalizado em 34, né? A partir de então, né Geraldo, mulheres também passam a votar nesse país, pelo menos em teoria, né? Exatamente. A partir de agora, com essa justiça eleitoral, nós temos o sufragio universal, ou seja, homens e mulheres passam a votar, mas como a gente sabe, o Vargas agenda eleições para 1938, eleições que não vêm, porque ele dá um golpe em 37. Antes, se a gente falar do golpe de 37, Geraldo, vamos falar um pouquinho a respeito dessa senhora aqui, da Ilustre? Claro, como chama essa senhora aí? Essa Carlota Queiroz. Tem que ver que Queiroz está aí na nossa política de longa data, né? Encontramos. Queiroz é muito diferente do Queiroz atual, ela tem importância muito grande. Claro, claro. É a primeira mulher a votar no Brasil. É. Encontramos uma Queiroz. Essa, deixando a brincadeira de lado, essa Carlota Queiroz, ela era professora, pedagoga, foi médica, né? formada aqui na Universidade de São Paulo, tá legal? Empoderada. É, exatamente. E foi eleita deputada pelo Estado de São Paulo e ela participou da constituinte de 34, aliás, ela teve um papel, dizem que ela teve um papel decisivo na Revolução de 32, né? A chamada Revolução Constitucionalista, porque ela organizou muitas enfermeiras para poder cuidar dos homens, né? Que estavam envolvidos na Guerra Civil. Mas está aqui para vocês que querem conhecer mais a respeito, né? da presença feminina na política brasileira, Carlota Queiroz, desde 1934, tá legal? Já participando. A assinatura dela na Assembleia Constituinte existe, se não me falha a memória, é a de número 13, a assinatura dela, e ela tem um discurso bastante bonito, né? Dizendo que ela vai representar a voz feminina na grande política nacional. Fica aí a sugestão para vocês. Beleza? A primeira que não tem nada de 13 a galo, né? Antes que, né? Estou vendo aí. Fábio, eu acho interessante também uma situação, né? Como que ainda assim você tem simbolismos. Está a mulher ali, mas ela está sentada, rodeada por homens, em pé, aquela coisa, né? Certada por homens. Então, quer dizer, olha como você tem esses simbolismos na fotografia e que eles não estão ali por acaso, né? Eles têm uma lógica. Exatamente. Diz muito. Isso diz muito. Toda fotografia, ela gera relações de poder, né, Geraldo? A gente sempre precisa suspeitar das imagens, né? Eu queria pontuar uma coisinha. Fica à vontade. Eu acho muito importante que vocês pensem sempre que cada constituição que ela vem, ela tem que trazer algumas coisas. De mudança, claro. Em certa medida, eu não gosto muito desse termo de evolução, de desenvolvimento, que ele é sempre pejorativo, mas elas trazem mudanças que deveriam ser significativas. Quando a gente fala do voto aqui, ele tem a diferença do período anterior. Porque além da questão da mulher votar, tem outro ponto que eu acho muito importante que o voto passa a ser secreto. Que a ideia era acabar com o voto de cabrecha. Não sabia em quem você votava, todo mundo. Então, não tinha como o cara comprar a voto. Os coronéis e os milizantes fundiários. Então, uma novidade que eu acho importante aí é o voto ser secreto, extensivo às mulheres, secreto, e idade eleitoral passa a ser 18 anos. Na Constituição anterior era 21 anos. Aí passa a ser 18. Por que eu acho isso interessante? Que a gente vem evoluindo para ampliar a cidadania. Quando chegarmos na nossa atual, nós vamos ver que o voto é 18 anos, mas ele é facultativo de 16 a 18. Ou seja, você está ampliando a cidadania. você está dando o direito de uma parcela maior para a nossa Constituição. É. Legal. Então, seguindo adiante, a nossa próxima Constituição, a carta de 1937, aqui, né, Geraldo, a gente, se você me permite, rapidinho, a carta foi outorgada, imposta, em 10 de novembro de 37, porque, afinal de contas, nós tivemos o polêmico Plano COIN, que atribuía aos comunistas um plano de tomada do Estado, e que existem documentos que demonstram que foram os próprios militares que elaboraram o Plano COIN, mas, enfim, estamos aqui no período do entreguerras, um período bastante delicado, e o teor da carta, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, né, a paz e política social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente agravação dos incídios partidários, né, isso daqui é importante para nós, uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes a referência, né, às ideologias marxistas, digamos assim, ou então às ideologias de esquerda, né, dizendo que colocam a nação sob funesta iminência de guerra civil, ou seja, é uma carta que vai ser imposta, otorgada, justamente para que, em nome do povo e da soberania nacional, dê plenos poderes para vagas, então governar. Esta carta é a coluna vertebral do chamado Estado Novo, né, daí o seu caráter autoritário, ela também é conhecida como a polaca, né, Geraldo? Porque, é, é conhecida como a polaca porque diz que tem inspiração fascista nos países do leste europeu, leia-se a Polônia, entretanto, eu pessoalmente gosto muito de enfatizar a presença desse senhor, Francisco Campos, tá certo? Digamos assim, se é preciso conhecer o autoritarismo brasileiro, um nome incontornável é o nome de Francisco Campos, tá legal? Este senhor, ele foi o grande arquiteto da Constituição de 37, tá certo? Que vai fundar o Estado Novo e daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da participação dele na Constituição de 1967 também. Então, fica aí a sugestão pra vocês estudarem mais Francisco Campos, tá legal? Essa Constituição, Geraldo, você quer dar uma palinha aqui a respeito do contexto histórico pra gente seguir? Não, não, mas o contexto histórico é esse aí que você falou, né? Então, o plano Coen, igual Vargas dá um golpe, o Vargas era um cara que ele tinha tendência fascista, né? Eu falo sempre, você não pode falar que ele era fascista, mas de tendência fascista, né? Então, acho que você já pontuou muito bem isso aí, tranquilo. É, e o Vargas, numa entrevista bastante famosa que ele dá pro jornal Gaúcho em 1929, ele fala, né? Não, nós somos adeptos da ditadura positivista, acreditamos num Estado forte, né? Na presença de um governo centralizado pra conduzir a nação. Então, esse caráter autoritário, digamos assim, fica melhor colocado, é uma marca forte de toda a carreira do Vargas. E aí, continuando, essa Constituição, ela colocou em prática a intervenção federal nos Estados, leia-se, acabou com o federalismo, né? O Vargas, ele nomeia interventores pros Estados, também instiguiu os partidos políticos, sem partidos políticos não há democracia, né? Gostemos ou não, eles são agentes de representação fundamentais, e nós temos os famosos órgãos burocráticos, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, o Departamento de Serviço Público, e a famosa Polícia Especial. Leia-se, a Polícia Especial aqui, ela ficava sob o comando de um cara chamado Filinto Miller. É, então, se vocês não conhecem esse cara, Filinto Miller, fica aí a sugestão pra pesquisar a respeito, mas vá com calma, tá certo? É, porque é uma história forte pra se conhecer, já que esse cara aqui era responsável pelos porões do DOPS, o Departamento de Orientação Política, do Vargas, ou seja, tortura era com ele mesmo. E depois, a eliminação do direito à greve e também a instituição da pena de morte, né, Geraldo? Ô, Fábio, eu queria falar uma coisa que eu acho importante. Eu gosto muito, vou de novo bater nessa tecla, o que são as mudanças? Então, vou pensar no sistema eleitoral, né? Primeiro, a eleição aí, com essa Constituição, passa a ser indireta, pra presidente. Então, primeira coisa é isso, a ideia do autoritarismo, retirando do povo o direito. A outra coisa que eu acho interessante é que o mandato de presidente era de seis anos. Então, o mandato de presidente era de seis anos. E aí, se ela é de 37, Vargas deveria sair em 43. Seis anos, ele impôs, é uma Constituição que ele impôs. Só que ele continua, pra quem já estudou Vargas lá, se eu falar na plataforma nossa, Terra Negra lá, Estado Novo é de 37 a 45. Tranquilo? ele se aproveita da Segunda Guerra Mundial pra dar um golpe e continuar no poder. Mas isso não cabe aqui. Só que aí, quando chegam pra ele, falam assim, mas senhor presidente, o senhor impôs uma Constituição e o senhor está violando ela, porque o mandato era de seis anos. O Vargas tem uma frase que é chula, pejorativa, que ele fala assim, e machista, claro, e autoritário, que ele fala o seguinte, as Constituições são como as virgens. Elas existem para serem violadas. então olha o caráter autoritário do cara, ele impõe uma Constituição, já está meio errado, errado assim, na minha visão, Constituição Democrática. Ele está impondo, né, e ainda assim, ele viola a própria Constituição que ele coloca, que é uma característica de ditaduras, de regimes setoriais, violação das normas constitucionais. Isso caracteriza os regimes setoriais, violação das normas constitucionais. Geraldo, você me lembrou de uma coisa, e não foi a primeira vez que ele fez isso, porque no golpe de 30 ou na revolução como queiram, ele já havia rasgado a Constituição de 1891, e agora em 37 ele rasga a Constituição de 34. É, exatamente. E aí, seguindo adiante, como a gente, aqui a gente vai dar um salto histórico, né, Geraldo, para a gente poder ganhar tempo, para a gente poder ganhar tempo, de 37, a gente já vai para a Constituição de 67, tá bom, galera? E por que esse salto histórico, né, Geraldo? Porque justamente ambas Constituições, como a gente disse, elas têm o grande, o mesmo arquiteto, né, que é Francisco Campos. Então, aqui nós estamos na ditadura militar, tá certo? Que hoje em dia, né, já tem uns cinco anos, é muito comum você encontrar nos manuais didáticos ditadura civil, militar, tá aí esse termo, a gente depois pode discutir isso numa outra live, tá legal? Compete a União, no seu artigo 8, manter relação com estrados estrangeiros, declarar guerra e paz, e declarar estado de sítio. Aqui o nosso recorte foi decisivo justamente para a gente poder destacar como, durante a Guerra Fria, a diplomacia internacional é baseada pela seguinte lógica, amigo versus inimigo. Essa expressão é uma expressão muito cara para quem estuda diplomacia, tá legal? E por que amigo e inimigo? Por uma regra muito simples, não tem negociação, ou você está comigo, Estados Unidos, ou União Soviética, ou você não está comigo, percebe? Então, a lógica amigo e inimigo é necessariamente uma lógica da guerra, é uma lógica bélica, e é justamente esse o caráter autoritário de ambas as constituições, de 37 e 67. Tá legal? Aqui, Geraldo, manda ver com o contexto da de 67. Vai lá, é contigo. É, 67 nós temos que entender que as pessoas gostando ou não era um regime autoritário, porque como eu falei, autoritarismo é isso, é violação das liberdades individuais, constitucionais. Então, nós temos aí o auge do autoritarismo com essa constituição. tem uma discussão se ela é otorgada ou promulgada, ok, ela é promulgada porque é tipo uma assembleia constituinte, mas você tem o acompanhamento do tempo todo dos militares ali interferindo o tempo todo, né? Muito interessante esse ponto aí, olha, que ela garante a legalidade dos AIs. O que são os AIs? Atos institucionais. Eu gosto de definir da seguinte forma o que é um AI. O ato institucional é um instrumento jurídico utilizado pelos militares para implantar medidas que não estavam ou que violavam a Constituição. Porque o primeiro aí é antes da Constituição, só para entender. Aí vai ser incorporado, né? Vou citar aqui três... E aí, número cinco. O AI, número um, que é de 64. Ele vai estabelecer leis indiretas para a presidente e vai entregar o poder político aos militares. Porque quando o João Goulart era derrubado, quem assumiu o comando era da grande maioria. Todo mundo acreditava que ia continuar uma democracia. Aconteceu um lance desse no meu Facebook, Pabllo. Eu postei lá falando sobre essa manifestação pedindo aí intervenção militar. Aí um cara que eu vi que ele era ex-militar e falou, não, você está confundindo, geral. A ideia de intervenção militar é só para se realizar novas eleições em 70 dias e voltar à normalidade. Eu falei assim, ah, foi igual em 64, né? Depois de 64, voltou, mas eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, vai ter eleição, eleição indireta, acabou, não tendo. O AI, número dois, eu acho ele muito importante e acho que é fácil guardar. O AI, número dois, ele estabelece o bipartidarismo no Brasil. E aí nós temos depois o AI, número cinco, que aí já tinha a Constituição, que é considerado um golpe dentro do golpe, vai permitir ao Executivo fechar o Congresso, vai permitir ao Executivo caçar mandatos, vai permitir ao Executivo sustender direitos políticos. Então, quer dizer, o AI, número cinco, é considerado assim. E essa Constituição, ela acabou incorporando esses AI, então demonstra esse caráter autoritário, com uma concentração de poder no Executivo. A área é de que a Constituição está. Está escrito aí alguns órgãos de controle, que é o DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, o DOI-COD, que é o órgão onde se produziu todos os órgãos e os órgãos. Acabou gerando hoje o Abim, mas não vamos discutir isso aqui. Tem eliminação do direito à greve e pena de morte. É interessante isso, não é, Fábio? Nós temos duas Constituições no Brasil que falam de pena de morte. A atual também fala, mas em estado de guerra, que é outra coisa. Nós temos duas Constituições que falam em pena de morte e elas têm um elemento comum, que elas falam em pena de morte para crimes contra o Estado, contra a ordem pública. Justamente as Constituições desse senhor, Francisco Campos, a de 37 e a de 67. As duas dentro de um contexto histórico autoritário, as duas dentro de lógicas que concentram o poder no Executivo, e as duas tratando essa questão da pena de morte como semelhança, né? É, exatamente. Aqui a gente montou um rápido retrospecto, né, Geraldo? Só para, digamos, como a gente diz em francês, en passant, né? Só para poder fazer uma geral. Sem a gente se aprofundar, porque isso vai ser um tema para uma próxima live nossa, né, Geraldo? A respeito das... Você viu, né, gente? A gente só comprou a gente uma live aí para falar da história da França, da filosofia, da geografia, né? Eu, Fábio, super se topar e aí a gente vai colocando umas coisinhas do francês que a gente gosta, né? Oui, oui! Haha, boa! Vai ser divertido! Vai, Fábio! Vamos lá! É importante lembrar, né, que a nossa ditadura militar foi a única que teve cinco, né? Cinco ditadores. De Castelo Branco até João Figueiredo. E aqui as cores, né? Digamos que é uma brincadeira, é um jogo semiótico, como a gente diz, com o processo, a escalada militar, né? Que levou à rotinização da ditadura, o auge da ditadura, os chamados anos de chumbo, né? Com o governo do Médici. Aqui, como você colocou, a Constituição de 67 é aquela que ela aglutina, né? Os três primeiros atos institucionais, né? E sintetiza esses atos numa Constituição de fato. De Costa e Silva para Garrastas, nós temos, então, o AI-5. É uma curiosidade, o AI-5, ele foi decretado numa sexta-feira 13. Era 13 de dezembro de 68, cara. Olha só que doideira. E depois, os presidentes, né? Como é dito, da distensão política, né? Da abertura lenta e gradual. Geisel e Figueiredo. A sugestão aqui para vocês, em síntese, é sempre se lembrar que quando você fala de ditaduras militares latino-americanas, o Brasil teve cinco ditadores e todos os outros países, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, teve um só, tá legal? Mas depois a gente pega e discute essas diferenças. Isso é um discurso, inclusive, usado pelos próprios militares para falar que no Brasil não foi uma ditadura, porque tinha eleição, escolhia, a gente trocava, assim, né? É um discurso usado, que eu não concordo, é claro. Porque era um jogo de casas marcadas, inclusive. Se nós fôssemos matemáticos, só fazendo uma brincadeirinha, nós representaríamos isso como um gráfico, que é uma parábola, né? Fazer um desenho, que é legal. Fazer um desenho, que é um desenho. Chega lá em cima, no Médici, você tem o apogeu, e depois você começa o declínio, que é o processo de abertura lenta, gradual e segura. E só um comentáriozinho. Apesar de eu achar que, na minha opinião, mas não é para aprofundar aqui, os cinco mais importantes, o Brasil, 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 e depois o Lula, e o Brasil, o Lula. E aí, o Gás, é um trem interessante, mas só uma crítica, ele apesar de eu achar aquilo importante, faz suspensão do AI-5. Mas ele foi o presidente que mais usou o AI-5. Ele usou, usou, usou no final do governo dele, ele dá uma canetada e acaba, não, vamos acabar com esse trem. Mas foi o cara que mais usou o AI-3. É um governo importante, mas é um outro momento aí. É, a gente depois vai ter que dar, vai ter que jogar luz nesses detalhes, né? Claro, claro. Mas vamos lá. É, mas vamos lá. Aí, como a gente destacou os deputados federais caçados, né, conforme você pode ver, em 69 foi o maior pico, né, devido ao AI-5, tá certo? O número de deputados caçados, 79. tá legal? Então, aqui a gente consegue ver o que é um regime autoritário. Mas voltando, chegando nos nossos finalmentes, né, Geraldo? Já que a gente fez esse paralelo entre as constituições de 37 e a de 67, agora a gente vai para as nossas duas últimas constituições, né? A gente volta para 46, que é uma constituição dedicada à redemocratização do país, e faz um paralelo dela com a constituição atual de 88, né? Para a gente poder fechar. Porque as duas, essa palavra redemocratização é importante porque estão saindo de regimes autoritários, de estado de exceção. Essa aí é depois do Estado Novo do Vargas, e a nossa atual depois do regime militar, né? Então, é importante as duas. Isso, exatamente. Daí, a carta de 46 é uma carta que vai por fim ao Estado Novo, como o Geraldo colocou para vocês. Artigo 1º, dos Estados Unidos do Brasil, leia-se, o federalismo está em voga de novo, tá certo? O regime representativo e a república também, tá legal? Então, isso significa dizer que a partir de agora nós temos a possibilidade de voltar às rotinas democráticas. Lembrem da carta de 46 como uma carta redemocratizadora, tá legal? Então, essa carta vai se dedicar à redemocratização, federalismo, mais uma vez, a divisão dos três poderes, mais uma vez, o pluripartidarismo está em jogo, logo menos a gente fala dele aqui no gráfico para nós, o mandato do presidente era o mandato de cinco anos, tá legal? Esse mandato de cinco anos, ele vai ser vigente até o governo Sarney, né, Geraldo? Exatamente. Até o governo Sarney, o nosso sistema é bicameral, você tem a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores, como ainda é hoje em dia, a Justiça se torna federalizada, tá legal? Então, nós temos tribunais estaduais e os tribunais federais, tá certo? Essa é uma herança que nós temos desde 40 até agora e aqui uma anedota que é interessante quando você fala de pauta de costumes, porque a Constituição de 46, ela diz para você que a família é indissolúvel e o casamento, é sagrado, meu irmão. Isso quer dizer que às mulheres e aos homens não é dada a possibilidade de divórcio. A gente está indo à quarentena, né? Exatamente, entendeu? Então, pense, né? A gente tem hoje em dia o divórcio, poliamor, sei lá, essas modas assim, né, como algo normal e natural, mas isso era tema de Constituição nos anos 40, né? Fábio, fique registrado aqui que isso é uma ferrada grande nas mulheres, porque nós estamos falando de uma época onde os homens é que detinham, e ainda tem grande parte do poder econômico, mas no lar, as mulheres não trabalhavam igual eu tinha essa autonomia financeira. então, tipo assim, se o cara queria ter amante, ele tinha na boa, montava a casa pra amante e pronto. Se você sentisse ultrajada e prejudicada e quiser sair de casa e separar, ela não tinha direito nenhum. Você quer largar o lar, você vai embora, é problema nisso, mas os filhos ficam comigo, a casa é minha, o dinheiro é meu. Então, quer dizer, isso vai mudar, inclusive, a lei do divórcio vai ser no governo do Gás, que não vamos discutir, mas é uma coisa que ela é machista, ela ferva, ela é uma empresa homem, não é o homem preso a mulher, porque ele podia ter amante o tanto que fosse. Então, quer dizer, é uma coisa que derrava com as mulheres absurdamente. É, muito bem colocado, muito bem colocado. Mas vamos lá, pra gente poder seguir adiante na nossa leitura macropolítica aqui também, quais eram os partidos, quando a gente fala de pluripartidarismo? A gente gostaria de destacar aqui, né, Geraldo, os três principais, tá bom, galera? Que vão marcar essa república que vai de 1946 até 1964. São eles, o PSD, um partido da social, democracia, esse partido é o que você pode chamar de um partido de centro, tá certo? Em tese, a favor do liberalismo, abertura do mercado brasileiro ao estrangeiro, é um partido que tem representação, né, dentro dos empresários, dentro dos industriais, dessa elite ilustrada, digamos assim, essa elite urbana intelectual. Você tem o PTB, que é um partido de herança varguista, tá certo? Vai ser o partido, por exemplo, de João Goulart, ele é um partido ligado mais aos sindicatos e à classe trabalhadora. E depois você tem a UDN, a União Democrática Nacional, que em uma palavra, cara, é conservadora, a favor dessa família indissolúvel e a favor do latifúndio, ponto final, tá certo? É importante fazer, é legal fazer um paralelo aqui, Geraldo, rapidamente, se você me permite, para o seguinte. Lá nós tínhamos o PSD e hoje, na nossa nova república, de 1988 para cá, nós temos o PSDB, né, que é um partido urbano, liberal, em tese, liberal e tudo mais. Ontem, nós tínhamos o PTB na Segunda República. O partido, digamos, da classe trabalhadora, das massas, é o PT, hoje, nos últimos 30 anos. E se lá, nos anos 50, nós tínhamos a UDN, que é um partido conservador de situação, hoje nós teríamos o PMDB, que é um partido que domina o Congresso e o Senado há 30 anos. Quem faz esse paralelo bem interessante é um sociólogo chamado André Singer. E é muito legal ver o Singer falando, olha, é curioso, porque me parece que existem algumas ressonâncias aqui, né, para a gente poder entender o sistema eleitoral, a mentalidade do brasileiro, e da brasileira. Fica aí a sugestão para a galera pensar, né, a gente não vai conseguir explorar isso agora, mas pensar a respeito, né, dessas bases eleitorais. Tá certo? Podemos avançar? Podemos. Esse aqui, como o Geraldo falou para vocês, o percentual do eleitorado e do comparecimento, né, em idade de voto, entre 46 e 62. E como o Geraldo bem disse, né, o alargamento da democracia passa justamente por essa inclusão, né, necessariamente pela modernização do sistema eleitoral também. Então, em 1945, né, porcentagem sobre os adultos. Aqui nós tínhamos 26% e como você pode ver, chegamos em 62 com uma porcentagem de 40% praticamente. Então, houve um aumento, né, da massa eleitoral, digamos assim, da participação política da sociedade sobre as eleições. Entretanto, né, logo menos em 64, nós temos um golpe militar que vai, de alguma forma, deteriorar, né, justamente esse sistema eleitoral. Tá certo? Agora, esses paralelos para a gente chegar nos, a nossa Constituição, assim como a de 46, a de 88 também é redemocrática. Vai lá, Geraldo, manda ver, em 88. Pois é, a Constituição de 88, a ideia era justamente essa, é alargar o máximo a ideia de cidadania. Por isso que ela foi lidada de Constituição Cidadã. Tínhamos saído de um regime com um regime que ele teve tortura, teve exílio, teve violação das liberdades constitucionais, censura dos meios de condenação. valores da democracia, né, nós temos, inclusive, um dispositivo constitucional que diz que fazer exaltação, né, autoritarismo, a violação das normas constitucionais, a quebra da hierarquia dos poderes, é crime, inclusive, né, então você falar assim, não, vamos fechar o Congresso, qualquer pessoa que fala isso, que defende isso, está cometendo isso, mas são algumas mudanças que eu acho muito significativas para entender essa lógica da Constituição Cidadã, avanço. Eu gosto sempre de pensar primeiro no campo político, qual que é a mudança. Então, por exemplo, eu citei já já que essa Constituição ela dá direito de voto facultativo a voto e a larga da cidadania. acho que um ponto extremamente importante dela é a primeira Constituição brasileira a estabelecer o direito recolhido e o voto a analfabeto. Eu acho muito importante. Você tem alguns artigos dela que eu acho muito importante, né, por exemplo, o artigo 5º que fala das garantias individuais. Peraí, Geraldo, eu vou mostrar para você, desculpa, desculpa te interromper, eu vou mostrar eu peguei o artigo 5º aqui, aí você interpreta, eu coloquei aqui na imagem para nós. Isso, então vamos lá, para poder abrir o artigo 5º para o Geraldo analisar com vocês, em 88, né, a Constituição abre o preâmbulo, olha só que legal, preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, em Assembleia Nacional Constituinte, para estabelecer um Estado democrático, né, para poder assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, liberdade e segurança, bem-estar e desenvolvimento. Então, o texto é muito bonito, né, e também é bastante promissor. E aqui, deixa eu pegar o artigo 5º para poder mostrar para vocês, como o Geraldo destacou, vai lá, Geraldo, manda ver, o artigo 5º está aqui, todos são iguais perante a lei. Isso, né, olha só que interessante, homens, mulheres, são iguais sem direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. É livre mas que essa é um valor importantíssimo a liberdade de pensamento, é assegurado o direito de resposta, né, proporcionar uma graça porque eu não quero falar isso, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos que isso abre um espaço para discussão enorme, né, claro, isso é liberdade religiosa, cada um pode ter a sua religião e tudo, né, espaço lá, recentemente teve essa discussão, né, se é importante a saúde que está fazendo em espaços públicos, eu queria ter meu culto, mas eu acho isso interessante, eu acho que essa consciência ela tem um ponto que eu acho de extrema importância que eu falo assim, ninguém pode ser coagido, essas consciências de partidário, biológico, né, a consciência ela fala da isonomia salarial, todo mundo deveria ganhar o mesmo tanto, o que eu queria pontuar, eu queria pontuar assim, a nossa consciência ela é linda e maravilhosa, ela só não é cumprida, ela fala em isonomia salarial, o que é isonomia salarial? Homens e mulheres, independente de idade, de gênero, numa mesma empresa, numa mesma função, tem que ter o mesmo salário, nós sabemos que, infelizmente, na sociedade brasileira, homens e mulheres não ganham o mesmo tanto, a confissão fala que ninguém pode ser coagido, constrangido pela sua escolha, político-partidário, ideológico, religiosa, sexual, então, em teoria, é uma sociedade que não deveria ter homofobia, mas se está na Constituição justamente é porque tem, não deveria ser machista, mas se está na Constituição é porque existe machismo, então, eu queria que a gente fizesse um paralelo de tensão, o seguinte, a Constituição ela traz um ganho muito grande para a cidadania, mas estar na lei não significa dizer que isso é cumprido de fato, isso é muito importante a gente pensar fazer essa reflexão, se a gente pegar o texto constitucional e eu acho ele brilhante, fantástico, claro, tudo sempre pode mudar uma coisa ou outra, e ela teve várias mudanças desde que ela foi feita, até a questão da reeleição para presidente que não tinha isso, isso é uma emenda constitucional, mas o que eu acho interessante é que quando você tem um conjunto de normas jurídicas, isso significa dizer que para mim toda lei, qualquer, quando tem lá a lei das 12 tábuas lá em Roma, a ideia lá, em 450 a.C., a ideia é promover essa ideia de igualdade, de equidade, mas será que ela é cumprida de verdade? Então, por isso que eu acho muito importante a gente fazer essa aula de discutir sobre as constituições, que eu acho que é importante você, enquanto cidadão, você conhecer as constituições, não só para você saber os seus direitos, porque tem uma linha da sociologia que fala que a cidadania não é só você lutar pelos seus direitos, você cumprir a lei, saber das suas obrigações e deveres, mas lutar pelos seus direitos. Mas tem uma linha que fala que a verdadeira cidadania é quando você entende o direito do outro também e luta por isso. Porque é muito fácil eu lutar pelos meus direitos, mas quando eu conheço a Constituição, eu entendo que ela traz ideia de igualdade e equidade, que são duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes, mas ela traz essa ideia. Mas será que isso está sendo cumprido? E não só no sentido de nós pensarmos que os políticos que não cumprem, que não é o Estado, é o Poder Judiciário, mas nós, enquanto cidadãos, temos que cumprir isso. Quando eu desrespeito o direito do outro, você entendeu? Eu estou violando a Constituição. Quando eu sou homofóbico, quando eu sou machista, né? Quando eu sou preconceituoso, fala que o preconceito ético é crime, inapiançável, imprestintível. Quando eu tenho essas posturas todas, eu estou indo contra a Constituição. É como se eu pegasse a Constituição e ligasse ela no lixo. Então, o exercício da cidadania está por não só os políticos, mas nós defendermos a Constituição, né, Fábio? Assim, uma forma apaixonada, porque é a lei máxima do país. Tem um outro slidezinho, não tem, não tem, não tem. A gente vai chegar lá no que você está falando. A gente vai chegar lá. Rapidinho, Geraldo, só para... Eu gostaria de chamar a atenção. 16. Todos podem se reunir pacificamente em lugares abertos sem armas. Tá legal, pessoal? Então, vamos, né, discutir melhor esse papo de posse, porte de armas, né? Então, se é para ser legalistas, sejamos, então, constitucionalistas. Tá legal? Mas está na lei. Aí, como o Geraldo bem destacou para vocês, é uma constituição destinada à redemocratização. Eu coloquei aqui um cartaz, né, do Comício das Diretas já em São Paulo, mas é muito importante chamar a atenção para o fato de que esses comícios começaram, na realidade, com força no Nordeste brasileiro, e então vieram, né, pelas Minas Gerais até conquistar, de fato, a região Sudeste. Vem exigir o seu direito no Grande Comício das Diretas já. Tá legal? Eu sei que o Fábio, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 40, cara. Pois é, eu tenho 53. Eu participei, eu tinha 17 anos na época. Olha que lindo, cara. Que lindo. Aquela gente na Praça da Estação, ah, quero voltar para presidente. Eu fiz parte disso aí. Pô, deve ter sido bonito demais, velho. Deve ser demais da conta. Isso é comovente, pô, isso é comovente, isso é legal. É o importante da minha vida como cidadão brasileiro, cara. Olha que massa. Tá vendo só? Aí, ó, Geraldo, é história viva para poder contar para a gente. Tá vendo só? Móis experiência. Aí, para a gente poder, então, fechar, o Brasil de 1950 tinha 52 milhões de pessoas, o Brasil de 1990 tinha 164, a taxa de fecundidade em 1940 era de 6,3, diminuiu, caiu para 2 em 1990. Isso, claro, é uma soma de fatores geográficos, demográficos, conscientização, etc. Essa Constituição de 1988, ela foi inspirada no Pacto de Moncloa, isso é muito pouco debatido. O Pacto de Moncloa é um pacto espanhol, é um pacto consertado, arranjado, entre monarquia, sociedade e também os representantes civis para poder pôr fim à ditadura de Francisco Franco. Tá legal? A ditadura de Francisco Franco, caso não saibam, depois vocês dão o Google aí, foi a das mais sanguinárias da Europa, e o Franco serviu de referência para muitos ditadores latino-americanos, particularmente para o Augusto Pinochet, tá certo? Então, esse Pacto de Moncloa, ele é uma espécie de referência jurídica internacional para países que pretendem se redemocratizar. Foram 19 meses de constituinte, de trabalho constituinte, e 559 políticos participaram, tá certo? E depois, por último, mais ou menos importante, uma constituição que garantiu o pluripartidarismo também, tal como nós temos hoje. Eis aqui, Geraldo, os presidentes, o primeiro presidente civil a assumir, Zé Sarney, tá legal? Logo depois, nós tivemos Fernando Collor, correto? Eleito por um outsider da política, eleito por um partido, um factóide, um partido inventado para aquele momento, que é o Partido da Renovação Nacional, deposto em PRN, impeachment, logo depois tivemos a famosa Era FHC, que, dentre outras coisas, nos trouxe estabilidade monetária e financeira, logo depois, nós tivemos a Era Lula, que, dentre outras coisas, fez do Estado um indutor econômico, e colocou em prática programas sociais que se tornaram o que se chama de terceiro trilho, third track, tal como Bolsa Família, ProUni, Fies, e aqui, a presidente, a primeira presidente mulher brasileira, Dilma, que também foi impeachment, tal como Fernando Collor. Não sei se seria o momento aqui, porque nós já estamos também nas altas aqui, em uma hora e vinte de live, mas, Geraldo, se você me permitir, eu queria chamar a atenção dos meninos e das meninas aí para o fato de que, na live que eu fiz com a Babi, sobre iluminismo e as três repúblicas brasileiras, a gente discutiu os paralelos entre o impeachment de Collor e de Dilma. Então, corre lá, porque pode ser bem interessante para vocês. aqui, Geraldo, você quer comentar um pouquinho a respeito desses direitos sociais, tal como você destacou? É muito importante porque essa constituição traz a ideia de cidadania. Então, aquilo que eu falei do racismo é falando que o racismo é crime inafiançável e imprescritível. O que é inafiançável? Não tem fiança, é imprescritível. Determinados crimes se prescrevem. Por exemplo, se você matar alguém e fugir durante um certo tempo, se você conseguir fugir depois, você não pode ser julgado. O aluno meu falou então eu posso matar alguém e ficar fugindo? Eu falei, pode, mas o racismo não. Se alguém te ofender de forma assim, pode passar o tempo que você pode processar. Claro que a lei não pode ser retroativa. Demarcação de terras indígenas, que a Constituição estabelece, inclusive, essa questão que eu acho muito interessante, que é um papel com relação à indígena, que ele pode ser um cidadão brasileiro comum, mas ele tem um tratamento especial. Por isso que eu gosto muito de falar essa ideia de igualdade e equidade. Porque, na verdade, a lei tem que tratar todos iguais, mas nem todos são iguais. Então, isso tem que ter um tratamento especial, que é uma outra discussão. Não só demarcação de terras indígenas, mas também de terras quilombolas. Tem algumas regiões que eram antigos quilombos e que, por isso, elas têm uma discussão que são e vítimas. eu lembro de uma discussão banada que teve sobre a Lagoa Rodrigues Freitas, ali no Rio de Janeiro, onde que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Tinha um historiador querendo defender que aquilo já foi um antigo quilombo. Daí, imagina ali, um dos metros mais caros do Brasil não poder ser comercializado. Tem o ECA, que eu acho importante, com a Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o SUS, que é dentro da ideia de direito social, o SUS, ele é criado aí, não começa a funcionar, mas está previsto na Constituição, que é o Sistema de Saúde Pública. E o Código do Consumidor, né? O Código do Consumidor, eu inclusive brinco, Fábio, eu falo que, na minha opinião, tem alguns livros que todo mundo deveria ter em casa. A Bíblia Sagrada, a Constituição Brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, eu falo que eu tenho os três em casa, você tem os três em casa? Não, eu não tenho, a Bíblia eu não tenho, aliás, a minha mulher tem, mas está aqui, está em casa, mas eu não consulto como deveria consultar. Não, eu tenho, pronto, eu ganhei de valor, eu tenho a Bíblia, eu tenho a Constituição, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, que eu acho importante. Então, são alguns avanços que a gente considera muito importantes, tá ok? Quer comentar alguma coisa aí, Fábio? Não, eu acho que aqui já está bem legal e a gente pode ir para aquela nossa charge final, o que você acha? Para a gente poder sintetizar, né? A gente tocou em bastantes assuntos aí a respeito de gênero, de racismo também, falamos bem, e aqui, né Geraldo, a gente tem uma charge que já caiu no Enem, né? A gente tem essa âncora, é uma questão bem interessante, quando ela cai no Enem, não é uma questão difícil, é uma questão relativamente fácil, para média. É, todo brasileiro tem direito à moradia, né? O que faz referência a um direito social que é o direito à habitação. Aqui você tem uma família pobre, como você pode notar, lendo a Constituição brasileira e a moça fala, né? Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, né? Ou seja, é uma charge que revela para nós o entendimento, ele é um sujeito letrado, vale dizer, ele é um cidadão, vale dizer, ele tem a família constituída, vale dizer, né? Mas ele olha para o Estado e diz, é como se ele dissesse, tá legal, eu tenho cidadania, mas ela é incompleta, né? Então, assim, a gente está discutindo qual que é o papel do Estado, quais são as funções do Estado, ou melhor, né? O que que me garante e qual que é, de fato, a eficácia, a eficiência dessa Carta Constitucional, né? Tu quer comentar alguma coisa? É, Fábio, eu acho muito importante isso, porque nós somos pessoas privilegiadas, tanto eu e você, quanto as pessoas que estão nos assistindo aqui. Somos privilegiados, nós temos acesso à internet, por exemplo, nós podemos aparentar, então eu estou me protegendo, tem gente que não tem isso. Então, de novo, voltar nessa questão, a Constituição, ela é linda e maravilhosa, mas será que ela realmente garante uma sociedade igualitária, que todos tenham acesso a esses benefícios que nós temos, igualdade? eu volto muito nisso, nós vivemos um momento onde que, e no atual conjuntura do Brasil, acho importante a gente pensar isso, onde nós temos uma Constituição, mas nós temos ainda posturas conservadoras na sociedade, como machismo, como homofobia, como preconceito étnico, sabe? Isso tudo são coisas que elas violam a Constituição. Então, criamos um ordenamento jurídico, que esse ordenamento, em teoria, para implantar e fazer valer os valores republicanos, é para o Brasil ser uma sociedade republicana, de fato, mas na prática, e vamos bater nessa tecla, não é só por causa dos nossos políticos, nós somos nós, as nossas práticas são práticas que contrariam a norma constitucional. Quando você vai para a rua pedir intervenção militar, você está indo contra a Constituição. Quando você tem uma postura homofóbica, você está indo contra a Constituição, uma postura preconceituosa, racista, você está indo contra. Então, criar um ordenamento jurídico, se as pessoas não conhecem esse ordenamento jurídico, não lutam para que ele seja cumprido de fato, não tem sentido nenhum. Porque a lei é muito bonita no papel, mas ela precisa ser colocada em prática. Então, eu queria deixar, e claro, vou abrir o espaço para você falar o que quiser também, no fechamento dessa live, uma reflexão individual de cada um de vocês, até que ponto que eu conheço a nossa Constituição e até que ponto que eu estou lutando para que ela seja cumprida de verdade. Porque senão fica muito fácil falar sempre dos nossos políticos. Ah, mas o nosso político não... Peraí, cara. Cidadania é isso. É você entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas quais são os direitos do outro também. Você lutar por isso, porque lutar só pelos seus direitos é muito lindo e maravilhoso. Mas e os do outro? Eu queria encerrar a minha fala, claro, você pode falar. Essa reflexão muito legal, muito bonito, mas que ponto que eu estou lutando para que seja cumprido. Será que temos essa sociedade realmente republicana? Todos nós somos iguais, tratados como iguais perante a lei? E mesmo os diferentes, será que tratamos esse diferente com o respeito que ele deve e até mesmo das demandas especiais que ele tem? É uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês aí. Legal. Geraldo, eu queria fazer das minhas palavras finais, eu queria convidar você para a gente sintetizar as constituições em uma palavra. Por exemplo, uma rápida revisão, 1824, autoritária? Sim. A próxima constituição, 1891, republicana, constitucional? Republicana. A próxima constituição, 1934, o voto feminino? Que tal? Eu colocaria social, né? Avanço social, conquista social. É a primeira que traz direitos sociais e o voto feminino está aí. Social, 1937, autoritária? Autoritária, claro. Opa, é a segunda, hein? Depois, 1946, uma característica em uma palavra. Democrática, redemocratização, acho que a palavra para pensar é isso. Democratização, 1967, constituição? Autoritária? também, é feita pelo mesmo cara, os dois momentos, né? 1988? Eu acho que a palavra dela, que é cidadã, eu colocaria cidadão, né? Cidadão. Então, para a gente refletir sobre isso, esse conceito de cidadania, eu acho que seria palavra para fechar, bem escolhida. É, legal. o nosso problema, né? Já falam que ela é constituição cidadã, só enfatizar isso. É, legal. Eu acho isso importante, é, chamar atenção para o seguinte... Oi? E a gente viu um avanço, chegamos a uma constituição que ela é cidadã, que abre, né? Conquistas grandes. É, é, aí como você bem colocou, Essas palavras finais, né? Feita essa revisão toda, eu acho que o nosso encontro aqui ficou bastante complexo, Ficou bastante completo, né? A gente complexificou bastante aqui, explicamos bem, no sentido de dar robustez, né? Clareza para todas essas cartas constitucionais. O que eu acho legal dizer, em uma palavra, é a gente sempre levar em consideração aqui, junto com os estudantes, o fato de que a democracia sempre vai além do processo eleitoral. Então, não é somente a cada dois anos quando a gente bota para prefeitos, né? ou então governadores e presidentes, que a gente faz democracia. Democracia é um negócio que a gente constrói todo dia, né? Aqui nas redes sociais, eu e vocês, todo mundo junto, criando esclarecimento e possibilidade de convívio, né? Isso é o que eu acho que é fundamental. Eu acho que é isso aí. Ô, Fábio, eu queria te agradecer, porque é sinceridade, galera, eu acho que foi um trabalho hércule, você pegar e falar das constituições todas em uma hora e meia, tipo, é só um negócio que eu acho, né? Às vezes dentro de sala de aula para falar de uma delas, eu fico em 20 minutos, meia hora para falar de uma delas. É bem simples. Nós tentamos aqui trabalhar da melhor forma possível, não dar, aprofundar dentro do que dava dentro do nosso tempo, mas eu acho que foi cumprido. Para mim, foi uma honra estar trabalhado com vocês, espero que a gente grave mais lives juntos. Ô, possam aproveitar e refletir sobre isso aí. Exatamente. Até a próxima, com certeza. Abraço do TGG para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau.